O que faz você um filho da puta é ser um filho da puta mesmo. E o cara que é filho da puta pra caralho, pelo menos todos os que eu conheço, são os caras que não são bons pais. Pode ser. Pode ser. É que se você não é um bom pai, você é um filho da puta. Exato. É, porque você não cuida bem da sua prógine, que é a coisa mais próxima que você tem. Aí quanto mais você vai cuidar próximo dos outros, né? Pois é, Paulo, não cuide dos outros. Mas não quer dizer que você não seja filho da puta se você cuida bem da sua prógine. Ah, não, não quer dizer, mas tem níveis de filha da puta. Tem. Tipo, tem uns que são muito filha da puta. Tem, tem político. Caralho, monarca.